Bem, vamos lá para a hashtag Altas Horas, se você estiver em um evento bacana, grave, e coloque uma hashtag Altas Horas, vamos ver de onde chegaram os vídeos, vamos lá. Hashtag Altas Horas, para meu querido Serginho, aqui com o Tiago, o criador do maior festival de forró da Europa, o Ikebo de Paris. E aí, galera! Muito bem, muito obrigado.